Vamos a nossa décima aula do nosso inglês técnico marítimo, que vai falar sobre os termos usados nas rotas navegáveis, tá? Para eu poder entender quando eu olhar numa carta, quando alguém falar para mim alguma coisa como short traffic lane, system of separation scans, coisas desse tipo para você entender, tá? Então vamos lá. O nosso marujozinho fala assim, olha, veremos aqui alguns termos principais usados ou falados em navegação ou nas navegações de diferentes rotas, entrada, saída de porto, alto mar, enfim, tá? Então vejamos os termos usados na rota de navegação. O primeiro é routing system, routing system, que vem nas cartas de navegação, alguns volumes na parte bibliográfica e é conhecido como sistemas de rotas, tá? Recommended track. Se você ler isso numa carta anáutica ou alguém falar para você, significa que é a rota recomendada. Quando acabar essa explicação, você vai ver num esquema slides mostrando cada tipo desse daqui na vida real. Traffic separation scheme. É um esquema de separação de tráfego. Deep water road. É uma rota de águas profundas. Tudo isso você vai encontrar também impresso numa carta anáutica estrangeira ou em inglês. Separation zone or line. Zona ou linha de separação. Precautionary area. Área de precaução. Traffic lane. Faixa de tráfego. Area to be avoided. Área a ser evitada. Roundabout. Significa rótula ou rótunda. A gente vai ver o que é. Establish the direction of traffic flow. É uma direção estabelecida para o fluxo do tráfego e tráfego. Ensure traffic zone. É uma zona de tráfego interno. Recommended direction of traffic flow. É a direção recomendada para o fluxo do tráfego ou e-tráfego. Então tudo isso aqui é como se o cara te encontrasse e falasse assim Please captain, you have as recommended track that roundabout to port side. Olha aí comandante senhor que está aí. A área recomendada é a que apresenta uma rota onde dá seu bombordo. Isso é inglês técnico marítimo. Tudo que a gente está vendo aqui futuramente vão começar a aparecer textos e diálogos do pessoal falando. Então isso é inglês técnico marítimo. Vamos lá. Two way route é a rota de duas mãos. Então vamos no primeiro. Routing system é um sistema de rotas. Está aqui um sistema de rotas. É isso que vai aparecer numa carta náutica. Tá? As rotas que você pode navegar. Ele mostra, olha, aqui eu vou delimitar isso. Enfim. Tá? Você consegue entender. É o sistema somente de rotas de navegação. Segundo. Recommended track. Faltou um M ali, mas tudo bem. É a rota recomendada. Você está vendo aqui, olha. Vou aumentar aqui, olha. Está vendo aí, olha. Ele diz qual é a rota recomendada para você ir com o teu navio. Então se você vai entrar no porto, por exemplo, você entra, ele está te mostrando onde você vai chegar. Se você quer ir para qualquer ponto, ele vai mostrar de uma maneira super delineada na tua carta náutica. Principalmente quem vai para o exterior, por onde você deve ir da maneira mais simples, mais fácil e mais segura. Outro. É o Traffic Separation Scheme. Eu fui muito para cá, para a Singapura. Tá ok? Então esse é um esquema de separação de tráfego. O que é que ele faz? Ele monta esse esquema aqui. E aqui ele diz a distância que tem de abertura. De um ponto para o outro. Para você não se perder. Então ele está te falando, olha. Se você quer chegar para passar na frente de Singapura, você vai seguindo com o teu navio aqui por cima, que você sempre vai ficar seguro. Porque tem um esquema de separação para esse tráfego lá. Deep Water Road. Essas são as faixas que existem. No planeta, pelo menos na Groenlândia, que tem aqui, aqui tem na Islândia, tá? Aqui o mar da Groenlândia. Enfim, são as rotas que tem de águas profundas. Então se você quiser, você pode ir por aqui, que não vai dar problema nenhum. O próximo. Separation Zone and Short Traffic Zone, zona de separação, zona interna de tráfego interno, separation line, uma linha de separação de tráfego, um separation lane, que é uma faixa de separação e termination. Então eu aproveitei e coloquei tudo nesse layout aqui. Está aqui uma zona de separação, separation zone. Ele quer dizer aqui que o tráfego vai subindo aqui, tá vendo? E vai descendo aqui dentro, onde está a púrpura, roxo, claro. É terminantemente proibido você entrar. Então é uma zona de separação para o tráfego. Aqui é uma zona de tráfego interno, que fica também mais para o lado de terra. Essa parte aqui. Aqui é separation line. Bem aqui tem uma linha de separação entre uma zona de separação e a parte interna. Então você vai navegar aqui dentro. Você não pode passar aqui em cima. Separation line é uma faixa de separação. Aqui eu tenho uma zona, aqui eu tenho uma linha e aqui eu tenho uma faixa que eu vou navegar. Já passei muito por aí. Tá? Separation line, linha e tudo. De um bordo e do outro. E no final tem o termination, que é onde que termina todo esse sistema para você navegar. Chegou aqui, você está livre. Você vai embora. Aqui é o estreito de Dover, Costa, Londres, antes que eu fui muito. Tá? E por aí vai. Ok, pessoal? Vamos para o próximo. Precautionary area. É uma área de precaução. Isso tem muito em carta brasileira. Quando a Marinha do Brasil vai fazer exercícios de tiro real ou de festim. Tá aqui, ó. Pilot boarding position. É aqui que um prático vai pegar. E aqui é uma área de precaução, que você tem que tomar cuidado. E quando tem esses triângulos aqui, você vai ler lá embaixo na carta ou acima no cabeçalho, para dizer o que é que explica. Qual é o problema? Outro. Traffic lanes precautionary areas. Tá aqui. Aqui é uma área de precaução. Tá? E tem as traffic lanes aqui, que você pode ver. Essas zonas que tem aqui, ó. Essas faixas que tem. Mas aqui você tem que tomar cuidado. Então, quando você chegar numa carta, você vai ler lá embaixo e ele vai dizer. Por que essa área eu tenho que ter precaução? Tá? Area to be avoided. É uma área a ser evitada. Quando a área vai ser evitada, entre duas ilhas aqui, ele cerca aqui em um paralelogramo, digamos assim, nessa figura, tá? Dizendo que aqui você tem que evitar, que você não pode entrar aqui. Principalmente quando tem umas coisinhas ali. Então, você vem, você tem que cercar isso tudo. Você não pode passar aqui para dentro. Tá? A outra é o roundabout. O roundabout é como se fosse a rótula do joelho da gente. Isso tem muito quem vai para Singapura. E quem navega à noite lá é muito perigoso. Geralmente, o senhor comandante chama imediato e oficiar de náutica, para ajudá-lo lá. Tá ok? Então, esse roundabout aqui, é que eles colocaram tanto essa rótula para navegação ou para o tráfego terrestre, como também a gente pode tomar como para o tráfego de navegação. Como se fosse barcos aqui. Então, quem vem para cá pode seguir para cá e vem para cá. Ou então dá essa volta na rótula e vai embora. Tá ok, pessoal? Então, ele vale para qualquer tipo de rótula que nós queremos, quisermos. Tanto navegacional, a de navegação, como a terrestre. Esse aqui é two-way route. É uma rota de duas mãos. Quando tem one-way route, é uma de somente contra a mão. Ou você só desce ou você só sobe. Então, quando você ver isso aqui, vai estar escrito lá na tua carta. É, vou voltar aqui. Two-way route é uma rota de duas mãos. Isso são as faixas que estão pintadas lá. E você não pode passar para cá para querer atravessar. Se você quiser vir aqui e cruzar para o outro bordo para ir embora, vai ter que ter uma rótula aqui ou uma rótunda. Tá ok? Então, essa é a nossa aula, certo? Na próxima aula, nós vamos ver aqui, olha. Phrase Vocabulary for Exterior Communication. Comunicação externa para o vocabulário com essas frases que tem aqui, que a gente vai usar. Tá? Ou o vocabulário de frases, ou o número de frases que tem para uma comunicação externa. A gente vai ver o início do capítulo A, onde tem Dangerous Navigation, os perigos da navegação, Warnings, as advertências e os avisos, e o Assistance. Como é que eu vou prestar assistência? Até a próxima. Esse daqui são os meus contatos. Muito obrigado pela atenção. Dá um like legal aí. Indique o nosso canal. Se você não for inscrito, te escreve. E como hoje é dia 23 de dezembro, um Feliz Natal para você, que é a razão do nosso sucesso, né? Faz parte só de poder visualizar o nosso trabalho. Tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho